Fala galera, aqui é Rafael mais uma vez E hoje a gente tá aqui num jogo chamado The Legendary for Second Shore Galera, esse jogo é muito top, eu já tinha jogado ali antes E talvez hoje eu acho que eu vou chamar meu amigo aqui pra poder participar do vídeo Aí se vocês gostaram, eu quero uma meta de likes nesse vídeo, hein 20 likes, e vocês compartilham, hein Esmaga esse botão de like, gente É sério, e também se inscreve no canal E hoje eu vim trazer aqui outro tipo de jogo aqui pra vocês É muito, muito, realmente top O meu amigo tá baixando o Roblox, aí ele vai aparecer aqui no vídeo Talvez, eu não tenho certeza, tá galera Vamos fazer uma partidinha rápida aqui, ó Vamos esperar Não, na verdade vamos ficar lá na arena pra poder treinar Essa daqui é minha armadura, ó Eu sou level 8 Se você está aqui, eu não tenho muita grana Mas tá bem Entre a arena Aqui, ó, caiu, toma Toma, toma Toma, toma Toma Vamos ver o bairro Eita, você tem que pensar um feitiço, gente Nossa, desviou Ai, força Isso, vamos ver aqui, ó Pra cá Tem esse carinha forte, hein galera Esse carinha forte Vamos bater nele Nossa, esse carinha forte Isso Nossa galera, a gente vai morrer Ok Ok Ai Nossa Foi por pouco Eu vou matar as carinhas de novo Calma Aqui, tá Aqui Nossa, eu rindo esse negócio aí que tem que ficar passando mouse rapidão assim toda hora E atrapalha Isso Derrubamos ele, cara Vamos sair da arena aqui só pra deixar ele putinho Meu pai do céu Tá bom, saí Então galera Meu nível tá, acho que baixando o Roblox Mas eu acho que talvez ele vai aparecer aqui no vídeo E tá empatado, né Eu entrei aquele caralinho E eu acho que teve uma atualização aqui no jogo, galera Foi muito top Eu acho que é a atualização de Halloween Dá pra ver que não tinha essa abóbora aqui, ó Não tinha esse mago aqui Halloween, viu? Falei Então Ele vem de abóbora Abóbora de Pumpkin 2017 E Pumpkin 2018 Pumpkin 2019 Pumpkin é abóbora aqui E Não sei, eu vou comprar todos Com o papelinho Tá bom Eu acho que isso deu uma Crate, mano Meu pai Ah, porque aqui tem um book Multiplica Tudo que a gente comprou Tipo, ó Aqui deve ter 12 Eu comprei 6 Tá bom Não tenho isso Vamos Não tenho isso O que que é isso? É o Golem Mask Olha, eu gostei desse Golem Mask Às vezes eu vou usar Hum Ah não Já tem esse negócio Hum Não gostei dessa máscara Eu gostei Eu gostei Dark Water Mask Tá bom, né? Galera Vamos ver o que vai ter Não, já tem Golem Mask E é o último Vamos ver o que vai ter Tomara que tenha coisa boa Tá bom É Olha esse negócio Que parece que é bom Vamos ver em reto Aqui Esse aqui é o do Do Team Mask Vamos ver esse Golem Mask Aqui Que que é Então, galera Não parece nada De tão legal Assim Eu tô parecendo Sei lá Um bicho estranho Eu não sou um Golem Essa máscara Eu acho que eu vou usar Ela meio feita E tá bom Vamos ver aqui Essas máscaras Esse Amber Construct A special half A Halloween King Nossa Foi uma estrela de fogo Esse negócio Tá Que estranho Tá bom Essa coisa aqui Meio estranho Vou ver Esse chapéu Aqui É Eu fico meio estranho Com ele também Mas Tá Meio estranho Aqui Galera Vamos só Mexir aqui O último chapéu Porque eu só queria Mimora Falar por causa Do sinal de atualização Vou mostrar aqui Para vocês Então galera Eu acho que Vou usar Essa coisa Aqui Tá Contrível De fogo Vamos ver o red Que eu tava usando Antes Eu tava usando Esse red Aqui Eu vou usar Esse red Aqui Sei lá Fica legal Mas sei lá Tá meio estranho Tá bom Então Esse foi o vídeo De hoje Eu queria mostrar Uma atualização Ok E no próximo vídeo Eu vou mostrar As batalhas Que vai ter Com o nosso jogo Contra os outros times Eu acho que Meu amigo Também vai participar Eu acho que O vídeo vai ser Sei lá 30 minutos Depois Desse vídeo Daqui Aí vocês Fiquem ligados Falou Fui